A CIDADE NO BRASIL 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 Na lua cheia, eu sei, uma saudade imensa. Lá, lá, vai lá, já cantando em pé seu rio. O peixinho de setim, na mão direita, rosas, vou levar. Olha a lua avança, se leva a mão, a distância, meu caminho, meu olharinho esta se fez brilhar. É pra eu nascer essa que um dia, por onde for, quero ser seu pai. A riqueza, guerra, violança, amor, e essa voz de encerra, meu bem, que é um. E jamais termina, meu caminho, eu vou em cinza, onde for, cheia, por onde for, quero ser seu pai. Música A riqueza, guerra, violança, amor, e essa voz de encerra, meu bem, que é um. E jamais termina, meu caminho, eu vou em cinza, onde for, cheia, por onde for, quero ser seu pai. Música 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 Música